Chinaná, todos eram chinaná, lingui lingui chinaná Fui ao ralele saber o que era ralele Todos eram ralele, lingui lingui ralele Fui ao clips, saber o que era clips Fui a dança-sa saber o que era dança-sa Todos eram dança-sa, lingui lingui dança-sa Fui a chinaná saber o que era ralele Todos eram clips, lingui lingui dança-sa